E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Ai, olha como eu tô fofinha! Não, gente, fala sério, olha esse penteado! Já comenta aí que se você quiser eu vou colocar esse penteado incluso no próximo vídeo de penteados aqui do canal que vocês amaram, que eu postei, inclusive se você não assistiu, vai lá assistir, tá? E sério, ficou muito fofo! Acabei de postar no Instagram que é o... Eu já posso falar que é mais um de camponesa, né? Que eu amo ficar falando de que eu tô parecendo uma camponesinha, então... Olha essa! A cara de uma camponesa! Foco no vídeo, pelo amor de Deus! Mais um vocês mandam, eu faço! E aqui estou eu! Ai, gente, esse vídeo tem que ficar bom, porque não é possível, cara! O primeiro vocês mandam, eu faço! Ficou desfocado uma boa parte do vídeo e eu não percebi! Foi o segundo que aconteceu, eu inventei de deixar no zoom, mas a gata ficou fazendo, olhando pro espelho e nem tinha um que não tava, tipo, na frente da câmera, ou seja, vocês não viram praticamente nada, e aí eu tive que incluir um. Ainda bem que eu gravei separado um olho pro TikTok, porque daí eu consegui salvar um pouco. Esse vídeo, cara, tem que sair bom, não é possível. Então hoje eu vim aqui, ó! Escolhi já, né, obviamente. Inclusive, eu acho que vai combinar, eu fiz esse penteado, porque o meu cabelo primeiramente tava um... Cocô, né? Então eu coloquei pra disfarçar. E eu coloquei essa blusinha também pra combinar com a maquiagem, por quê? E o LED? Porque a maquiagem é laranjinha e é a coisa mais fofa, então coloquei esse penteado pra dar uma combinada aí. Eu vou colocar aí pra vocês essa maquiagem que foi a escolhida, inclusive, ela me enviou muitas vezes. Quem mandou essa maquiagem pra mim foi a Yasmin. Super beijo, Yasmin! Muito obrigada por participar do quadro e tá me enviando essa maquiagem fofa demais, é muito linda. Ó, o arroba dela do Instagram é arroba eu, Yasmin, com Y, né, underline Silva, com dois As. Vou deixar aqui pra vocês, super beijo pra você. E agora eu vou reproduzir e que dê tudo certo a mim, né? Antes de mais nada, né, vou prender aqui a minha franja que ficou muito bonitinha. Gente, olha o tamanho dessa franja. Se aparecerem aí e vocês pensarem que estão me ficando tal, é porque eu tenho psoriasis, tá? E tá tacado aqui, nesse ponto especificamente. E porque eu também esqueci de passar em mente, enfim. Vou deixar assim pra não atrapalhar o meu rosto. Gente, eu tô com muito calor, misericórdia. E eu fiz esse penteado aqui, ele é baixo, né, e fica aqui. Tô com mais calor ainda. Vou fazer minha pele rapidinho, deixar aí bem rápido pra vocês, o Hermelapse. E aí eu volto pra fazer. Ah, e lembrando, todos os produtos que eu vou estar usando aqui no vídeo, eu vou deixar eles linkados aqui no próprio vídeo. Sabe, não tem o card aqui? Exatamente. Agora tem uma nova função aqui no YouTube, que é o ver produtos. Que é a mesma coisa. Você clica aí na tela ou pausa o vídeo, que vai aparecer aqui de um dos dois lados. Agora eu não me recordo, mas aqui. Ver produtos, que é a nova função do YouTube. Você clica em cima, que vai aparecer todos os produtos que eu vou utilizar nesse vídeo. Talvez não apareça um ou outro, porque eu não vou estar achando aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, mesmo esquema do vídeo passado, eu vou fazer esse daqui pro TikTok, né, esse olho aqui. E o outro eu venho mostrar pra vocês como que eu fiz o primeiro ou como é o melhor jeito de se fazer, tá bom? Voltei com o olho pronto. Se você vai pro meu TikTok, inclusive, me sigam lá, arrobaemaps, pra vocês verem que eu passo em outro estilo, tá? E agora eu vou ir pra esse outro olho aqui, mostrando pra vocês como que eu fiz tudo. Então, pra iniciar, eu usei a cor laranja de sombra pra começar esse sumadinho aí. Então, vamos lá. Esfumar e tirar essa marcação daqui, que é quando já não tem muita sombra no seu pincel. Lembrando, uma dica, segura na ponta do pincel, tá? Sua mão tem que ficar extremamente leve pra estar esfumando, sem pressão nenhuma. E você escolhe, você pode usar em formato circulares ou de vai e vem. Eu prefiro o de vai e vem, que eu acho que eu tenho uma facilidade pra esfumar assim. Lembra que aqui tem aquele corte que parece de fita? Eu não vou até o final, ó. Eu faço o estilo vassourinha. Eu só varro pra complementar aqui esse corte e deixar na diagonal. Então, eu só vou varrendo o restinho de sombra. Feito isso, agora a gente vai mudar de pincel. Você pode pegar no mesmo formato se você quiser, mas eu indico um mais pontudinho pra ser mais preciso na onde eu vou aplicar. Ó, o que eu usei anteriormente, ele é da Macrylan número 5. Veio em uma... um kit, né? Então, não tem uma numeração certinha. Já esse daqui é mais fácil de vocês deixarem, que é o WB da coleção WB500 número 3. Ele tem essa pontinha mais fininha, tá vendo? O que acaba deixando a precisão melhor pra não acabar esfumando pra onde não é pra ir. Mas, pra fazer isso também, ó, vou pegar agora esse roxinho, que aparece aí na foto, né? Mas bem de leve, bem pouquinho mesmo. Vocês viram que é só pra dar uma profundidade, não aparece o roxo em si. Vou tá aplicando ele no côncavo também, mas sem sumar, sem levar pra cima. Então, ó, vou aplicar aqui bem de levinho com a mão. Bem leve mesmo. Eu peguei pouca sombra também, porque essa sombra é muito pigmentada. E agora, pra dar a profundidade, é que a gente vai tá esfumando. Pra você ficar mais segura, é melhor você tirar pra ver, ó, se não tem mais sombra no pincel. Pra ele não acabar aplicando mais, em vez de tá esfumando o que já tem ali, sabe? Gente, mão na ponta do pincel, leve. A gente só vai dar a profundidade aqui no côncavo, ó, esfumando o que já tá aí. E realmente é bem esse pouquinho. Não é que eu apliquei pouco, é porque ele quase não aparece na foto. É só uma profundidadezinha ali pra ficar atrás do cut first. E chegou aqui no final, é só dar aquela varridinha pra fora. Vocês viram que ficou um pouquinho marcado? Você pode ficar aqui esfumando. Mas, eu não sei se vocês perceberam, mas eu deixei o laranja um pouquinho fraquinho atrás. Exatamente por conta disso, que eu prefiro voltar no laranja com o pincel anterior. Pega um pouquinho do laranja, sem muito, assim, né? Só mesmo pra tirar essa marcação e diminuir essa intensidade do roxinho e deixar no tom que eu quero. Então, eu posso aplicar, ó, em cima dele mesmo, o laranja. Vou aplicando em cima desse roxinho. E depois que eu apliquei, eu volto e sumando. Agora eu irei pro cut crease, que é esse daqui, que faz esse delineado com corretivo bem grosso. E cut crease, né? Por que que eu tô explicando se tem um nome? E ele é feito, ele pode ser feito com vários tipos de produto, né? Tem um próprio, que eu acho que é um pouco mais claro, ou branco, ou quase bem branco. Mas eu vou tá usando, eu uso sempre o corretivo, porque é um fundo pra sombra, né? Então, eu vou abrir aqui com o meu corretivo. E vou pegar aqui a minha paleta, sei lá como que chama isso daqui. Mas não liguem aqui a baguncinha, né? Mas é porque eu já fiz pro outro olho. Então, ó, vou aplicar aqui um pouco. É mais fácil, tá, gente? Não precisa ter isso daqui, não. Você pode pegar o próprio pó, colocar em cima do pó. Ou uma folhinha de caderno, qualquer coisa. Serve, que eu usava antes de ter isso daqui. Mas isso aqui facilita, eu acho que é uns 10 reais. Vou vir com um pincel bem fininho, linguinha de gato, pequenininho, tá vendo? Ele precisa tá bem fino, então é legal você até fazer assim, ó. O meu ainda tá com um pouquinho de corretivo, então é mais fácil dele ficar mega fininho. Que é bom pra você deixar bem certinho e sem tá borrado, sabe? O cut crease. Bem legal, mas também não tem problema se você borrar um pouquinho aqui e a sombra por cima tira. Colocar dos dois lados do pincel, tá? Pra ficar mais fácil de tá realizando. Como na foto, né, tem vários tipos de cut crease, você pode começar bem aqui, fininho. Mas eu vou fazer igual da foto, obviamente, igual eu fiz desse lado. Que é um pouquinho mais aqui pra cima, ó, que você inicia o traço. Tá vendo? Fiz até uma marcaçãozinha. E aí você vai subindo, contornando o seu côncavo. É bem legal você treinar isso, porque às vezes você pode fazer de um formato diferente. Às vezes você não precisa fazer exatamente o formato do seu côncavo, porque às vezes, dependendo do côncavo, acaba não dando o efeito legal do cut crease. Então você pode testar e pode modificar pra ficar com um efeito legal quando você tiver com o olho aberto, sabe? Vim até aqui o final do meu côncavo e agora eu vou puxar ele pra cima como se fosse um delineado. Fiz isso, ó, eu fiz olhando pra baixo e depois eu consertei. Lembra que eu falei do formato do olho? Eu finalizei ele olhando reto, sabe? Agora eu só vou preencher dentro dele com mais corretivo. Vou até pegar mais um pouquinho aqui. Cheguei aqui no final, mesma coisa da vassourinha, varre pra fora, ó. Pra não ficar, se ficar estranho aqui, se ficar colorido, corretivo, você vem com um pouquinho do corretivo com a esponjinha, bem pouquinho. E vem aqui, ó, e dá batidinhas que vai igualar ao seu tom do restante da pele. Gente, olha isso, que cut crease perfeito, caraca. Pra você lá, esse corretivo com a sombra, que é a sombra amarelinha, né, que ela usa. Mas é um amarelinho um pouquinho escuro. O que eu tenho aqui, que é da mesma paleta, ele é um pouquinho mais vivo. Ele não é tão vivo na hora que eu passo na pálpebra, mas mesmo assim eu vou dar uma quebradinha nele, pra ele ficar um pouquinho mais escuro. E depositar, tá? A gente não vai esfumar, não. Sem segredo, eu só vou depositando aqui nessa área inteira do corretivo. Lembrando que não tem problema você ultrapassar a linha do corretivo, porque até que fica melhor até a divisão, ó. Fica ainda mais perfeito na hora que você sela. A não ser que seja um cut crease com uma sombra escura ou uma brilhante que não fique legal que ultrapasse. Aqui é diferente, eu não irei varrer pra fora, porque se eu varrer pra fora, não vai ficar o corte como se fosse fita. Eu apliquei aí, como vocês viram, dando batidinhas. E só pra espalhar, né, porque tá um pouquinho acumulado. Em vez de eu varrer pra fora, ó, eu vou puxar fazendo essa linha aí, ó. E esse lado tá bem mais próximo da foto, porque eu dei uma quebradinha nele usando o laranja. Mas bem pouquinho, ó. Não vou pegar quase nada, ainda tirei o excesso. Porque é só pra dar uma quebradinha que ele tá muito aceso, né? Pronto, já foi. Bem rapidinho. E agora vamos para as florzinhas, né? Que deu um pouquinho de trabalhinho, mas agora eu já sei como fazer. Eu vou usar um delineador branco. Eu vou usar esse pincel mega fino da linha WB700, número 1. Colocar bastante bem na pontinha, porque são pinguinhos, né? Não tem regra, mas eu fui intercalando aqui desse lado, não ficou muito bom, porque eu fiz com o aplicador, né? Mas vamos lá. Agora eu vou vir com esse pincel bem fininho da WB700, número 2. Da Maquilana, da linha WB700. Vou vir aqui no amarelo pra pintar o miolinho dessas florzinhas, né? Ai, que coisa mais linda! Agora eu irei fazer a parte inferior aqui dos olhos. Pra isso eu vou usar um pincel chanfradinho, ó. Com aquela sombra que eu usei pra dar profundidade roxinha, eu vou passar ela na minha linha d'água, tipo, na linha d'água mesmo. Sem medo. Tá realmente, ó, dentro. Porque a dela tá roxa, né, na foto. O pincel que eu usei pra sombra laranjinha, o mesmo, vou vir aqui de novo, com um pouquinho. E eu vou dar, vou tirar o excesso, e vou dar essa apertadinha pra ele ficar fininho, só pra eu não ter que sujar outro pincel. E vou passar ele bem rente, a minha d'água. Ó, apliquei, tiro o excesso, e agora eu vou essumar. Eu irei aplicar o Curvex, que eu gosto de aplicar. E aí eu venho com o rímel. E aí eu aplico os cílios postiços. Se vocês usarem, eu posso trazer um vídeo de como colar cílios postiços. Só vocês comentarem aí embaixo. Vou passar um batom nudezinho. Esse aqui, infelizmente, eu não vou saber qual falar pra vocês, mas... Porque sumiu aqui já o número dele. Mas ele é da marca Queen, que é uma marca bem bonita. E foi assim que ficou, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu confesso que essa é a minha favorita das duas... Comparando com as que eu já trouxe aqui pro canal, essa é a terceira. E ela está como a minha favorita no momento. Porque as outras eu gostei, mas essa eu acho que... O vídeo, a execução, a explicação... Acho que o final, né? Ficou tudo bem mais bonito e mais perfeito do que as outras. E eu realmente coloco ela como a minha favorita. Eu pensei que se você quiser participar desse quadro, é só você me enviar a maquiagem que você quer que eu reproduza. E sim, você pode mandar mais de uma. É até melhor, porque daí tem mais chance de eu estar escolhendo de algumas dessas que você me enviar, né? Então pode me enviar várias de uma vez. Com o seu arroba do TikTok, tá? Se você for me mandar pelo Instagram. Se você for me mandar pelo Pinterest, me manda com o seu arroba do Instagram e do TikTok. Lá, porque eu posto em todas as minhas redes sociais. Então, pra eu estar te marcando em todas. Mais uma vez, um beijo pra Yasmin, que me mandou essa daqui que eu... Yasmin, você acertou em cheio. Eu fiquei super apaixonada no resultado. E, sério, tô apaixonada. E super... Olha, mora. Gente, me sigam nas minhas redes sociais. Arroba emmabs, TikTok, Instagram, Pinterest. Podem ir lá me seguir em todas elas, tá? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. A dó que eu tô de tirar agora. Vou ter que coisa mais linda. Tchau.